Não dá pra esquecer aquelas juras que lhe quis Nunca mais deixar de ser feliz Usem esse dom que o grande amor é a ilusão Se não houver perdão, vai se perver Aprende que o grande amor mora em mim Vou cantar em mim e marcar todo esse amor Vou cantar em mim e marcar todo esse amor É a cruz de nós Só assim irá Um mundo bem melhor Depois de nós Como eu Como eu Como eu